Dei um trato nela, coloquei uma sacolinha ali Porque eu andei com ela e perdi o filtrinho que vai no carburador ali Comprei a lâmpada lá, vou tirar aquela fita lá, vou polir daí os negócios Porque é tudo original, não compensa pintar, cara Esse dia atrás o rapaz falou, por que você não reforma ela? Eu falei, ah não, sabia? Ela tem 40 e poucos anos Ela desde as capas aqui, pode pesquisar isso aqui Isso aqui não tem mais, isso aqui é original da época Os pneus dela é original ainda Mandrake Esses pneus são original dela ainda Os dois da mesma marca usando desenho Se você pesquisar na internet é original ainda esses pneus aqui O rapaz que tinha ela, quando eu comprei faz uns 3 anos, sei lá, acho que mais Eu peguei ela tudo original, o rapaz falou que o pneu, a pintura, tudo era original Eu fui comprar a peça de mobilete e os caras viram ela e o cara falou, é verdade, não tem nenhuma pintura É tudo original ainda Minha queridinha A carenagem do lado aqui tá lá guardada, que quebrou aqui o suportinho, tá vendo? Eu tenho que comprar, ó Mas o originalzinho, ó Só o guidão que não é, né? Mas o resto é tudo original ainda, ó O banco As capas aqui, tá vendo? Tudo igual uma outra, ó Do quadriculado, tá vendo? Esse aqui eu não vou trocar nunca Ó, as maçanetas original da época ainda Eu não vou trocar também, ó Já tá até quebrado aqui, mas eu vou deixar assim Olha, que bacana aqui pra ligar a luz Tudo originalzinho ainda Ó, que você vê, quando é originalzinho, esses parafusos aqui são Ó, é tudo ali e parafuso 10, se quiser, se não tiver chave Todos eles são assim, ó Aqui também, aqui tá guardado Todos eles Tudo originalzinho, ó Deixa eu ver um dia pra dar um trato da queridinha Ó, eu vou pegar o carro, agora eu vou ver o carro também, ó Nem dá pra ver, foi Tô desmontando aqui a mobileta, vou dar um trato nela Fiz um motor inteiro, ó Cabeçotinho novo, tudo novo Carburador, só falta agora aqui a embreagem aqui Ela tava parada já faz muito tempo, desde o ano passado Agora eu vou desmontar ela, vou trocar essa bengala que tá torta Vou fazer funcionar e vou vender ela Ou vou fazer uma rifa, sei lá Essas pessoas aqui é entregador, que tem uma bicicleta, às vezes, né? Pra uma mobileta, isso aqui é uma mão na roda, cara Ó o freio de pé, já tá vendo, ó Ó O antigo dono colocou freio de pé Ela tem pis, cara Ixi, tem um monte de façanha Tem um monte de fio aqui, a mobileta nem vai tanto fio Porque o rapaz instalou uma caixinha ali de... Não sei como que é que funciona Eu não conheço muito essas coisas, né? Só gosto Ela colocou, pisca, colocou luzinha atrás Faz o que isso que vai aqui, ó Tá sujona, né? Agora a minha aqui, a minha eu não vendo por nada Do originalzinha O pneu dela tá original ainda Não foi trocado Ó, que bonitinha Tirei ali por causa do carburador, eu tô mexendo Quebrou a luzinha aqui, ó Eu vou trocar, que isso aqui vai aqui, tá vendo, ó Bem aqui, ó A pintura dela é original ainda O quadro não tem uma soda, não tem nada É, não é fácil não Deu um trato na nave Não vou ver nada Sujera? Eu fui condenado pelo amor Vem pra tudo, hein? É perigo, é abrigo Uma mistura de creio Vem pra tudo, ó Vem pra tudo, ó